E Sérgio Moro se despede da magistratura depois de 22 anos. A informação em áudio e vídeo. Você, Fernando Martins. Sérgio Moro ficou conhecido em todo o Brasil e até mesmo pelo mundo por sua atuação frente à Operação Lava Jato. Agora, depois de aceitar a missão do presidente eleito Jair Bolsonaro, passará a integrar seu governo e será o futuro ministro do Super Ministério da Justiça e Segurança Pública com a fusão dessas pastas que hoje são separadas. Sérgio Fernando Moro nasceu em 1972 em Ponta Grossa, no Paraná. Cresceu em Maringá, cidade em que se formou em Direito pela Universidade Estadual. É casado com a advogada Rosângela Wolf Moro e pai de dois filhos. Começou no Direito como advogado em 1996, aos 24 anos, foi admitido no concurso para juiz federal. É mestre e doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, instituição em que foi professor adjunto de Direito Processual Penal entre 2007 e 2016. Hoje também dá aulas no curso de graduação e da pós-graduação do Centro Universitário Curitiba. Trabalhou em casos como o escândalo do Banestado e a Operação Farol da Colina, além de ter auxiliado no Supremo Tribunal Federal a ministra Rosa Weber durante o julgamento dos crimes relativos ao escândalo do Mensalão. Foi na Operação Lava Jato que atingiu o ponto alto da exposição em sua carreira. A primeira fase foi deflagrada em 2014 e de lá pra cá, Moro sentenciou 46 processos que renderam 140 condenações de pessoas por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Dentre os condenados em sua vara federal estão o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o deputado cassado e ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. No ano passado, no Fórum Mitos e Fatos Justiça Brasileira, promovido pela Rádio Jovem Pan, Sérgio Moro disse que o trabalho da operação é algo único na história do Brasil. E na minha opinião, representam, em que pese os fatos revelados nessa investigação sejam vergonhosos, representam, pelo menos, de que as instituições brasileiras estão agindo, estão funcionando e o Brasil está dando passos firmes no enfrentamento da corrupção. Neste mesmo evento, disse que a impunidade no Brasil precisa de um ponto final para que as pessoas não percam a fé na democracia. As pessoas passam a perder fé no sistema democrático quando veem que a trapaça é regra e que essa trapaça permanece impune. Então, o fim da impunidade para esses crimes de corrupção e o fim dessa corrupção sistêmica é algo que todo o país deve almejar. Seu trabalho tomou proporções internacionais ao ponto de, neste ano, receber o título de Doctor of Laws Honoris Causa pela University of Notre Dame Dulac, em South Bend, Indiana, nos Estados Unidos. Também neste ano, recebeu o prêmio Pessoa do Ano da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, em Nova York. Em carta aos jornalistas, nesta quinta-feira, disse que a perspectiva de implementar uma forte agenda anticorrupção e anticrime organizado, com respeito à lei, à Constituição e aos direitos, o leva a tomar a decisão de abandonar seus 22 anos na magistratura.